Olá, meus amores, estamos aqui na segunda aula, tá? Então, logo quando a gente começa a estudar biologia, eu não sei porquê, normalmente a gente começa falando sobre essas teorias, né? Mas eu não sei porquê a apostila de vocês começa falando sobre os tipos de reino, né? Que foi o que a gente abordou na primeira aula. Mas tudo começa, estudos começam a se baseando e se questionando. De onde viemos? Qual que é a teoria? Como foi que descobriram? Ah, somos descendentes de macaco, como alguns aí estudiosos dizem. Ah, viemos a teoria do evolucionismo. Ah, a teoria do Big Bang, do criacionismo, onde Deus criou tudo, né? Então surge aí, no meio científico, esses questionamentos. Então começam-se a se estudarem, tá? Sejam a ser estudados e algumas teorias surgem. As teorias, né? O qual a ciência... A gente tem aí diversas teorias. Como eu falei pra vocês, teoria do Big Bang, teoria do criacionismo, teoria do Lamarck, teoria do Darwin, teoria de evolução do Darwin, tá? Então a gente vai começar esse questionamento. E vocês? Pra vocês? De onde foi que a gente veio? O que vocês acham? Tá? Então a ciência está aí pra explicar, tentar explicar, supor algumas teorias, né? De onde? De onde? De onde viemos. Então estima-se que a nossa evolução tenha começado há cerca de 5 milhões de anos atrás, quando uma série de diferenções genéticas na linhagem dos chimpanzés originou uma família de primatas chamadas hominídeos, cujo desenvolvimento resultou nos humanos que somos hoje. Como toda jornada evolutiva que se diferencia a ponto de formar outra espécie, a nossa se iniciou com as características do bipedalismo, ou seja, a capacidade de andar e se equilibrar sobre os dois pés. Pode parecer pouco, porém, mas esta habilidade deixou as mãos livres para o desenvolvimento de outras tarefas. Ah, essa questão de a gente poder andar em pé, andar ereto, tem a questão do polegar também, tá? Então são diversas características que fez com que nós desenvolvêssemos a nossa espécie. Há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, iniciou-se a Idade da Pedra, também conhecida como Pré-História, que durou até 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente quando o homem desenvolveu a escrita. Esse período, ele abrange a maior parte do desenvolvimento humano básico, que será visto praticamente aqui no decorrer dessa aula. Podemos ter uma ideia bem próxima de como os hominídeos eram antes do início da Idade da Pedra, tá? Aqui embaixo, que eu tenho nesse material, depois eu vou tentar compartilhar com vocês lá no grupinho do WhatsApp, tem um videozinho que vai falar sobre a Utseia no espaço, vai contar um pouquinho dessa história, tá? De onde a gente veio, das teorias existentes. O início da Idade da Pedra, ele é marcado pelo desenvolvimento das habilidades manuais e nesta época já se encontraram artefatos em pedra, tá? Produzidos manualmente pelo homem, tratando cerca de 2,2 milhões de anos atrás. O avanço tecnológico propiciado pela criação manual de ferramentas tornaram-se caçadas mais bem-sucedidas, proporcionando aos hominídeos uma alimentação mais ricas e proteínas e nutrientes, o que auxiliou a evolução da estrutura cerebral ao aumentar o tamanho e a capacidade do cérebro. A evolução fisiológica do homem levou um longo tempo, somente a cerca de 200 mil anos atrás, o homem começou a ter uma aparência próxima de como ele é hoje, tá? Também nessa época, o homem estaria desenvolvendo a capacidade de controlar os músculos da face de forma a poder desenvolver a fala articulada, segundo a pesquisa de Svante Pavot, do Instituto Max Planck, de Antropologia Evolucionária na Alemanha. Então, eles acreditavam que a evolução do homem começa a partir dessa capacidade, se controlar até mesmo a musculatura de sua face e também desenvolver uma fala articulada. Então, através de uma história contada por Space Wheels, em o livro A Jornada do Homem, podemos ter uma noção melhor de como, provavelmente, a evolução genética ocorreu no cotidiano. Então, praticamente, gente, todas as adaptações, todas as evoluções dos primeiros hominídeos foi com relação à sua evolução. Ou seja, até o seu processo de ser um nômade também contribuiu para esse processo evolutivo do homem. O sol está se pondo no oeste da savana africana e está começando a fazer frio. Você sente um arrepio e se sente aliviado que você e outros membros de sua tribo conseguiram caçar ao menos uma gazela desgarrada e o jantar está garantido esta noite. Ao chegar na tribo, as outras pessoas começam a ajudar no corte da carne, utilizando pedras, as lascas, lascadas, afiadas, no caso, e uma ferramenta simples, mas bastante eficiente, que eram os que eles utilizavam para poder cortar a carne. É o modelo que a gente tem aí na imagem. Você ajuda a cortar a carne durante algumas horas e se sente relaxado, compartilhando a caça com as pessoas à sua volta. Então, isso já começa a surgir aí as primeiras... As primeiras... Como é que eu posso dizer? As primeiras comunidades. Após o jantar, o seu vai para contar na historinha que após o jantar, o seu companheiro traz seu filho até você, apesar dele ser uma criança saudável e forte, você se preocupa com ele, parece ser uma diferente de outras crianças. Por exemplo, ele já aprendeu a falar os dois anos, enquanto as outras crianças não costumam falar antes dos três. Ou seja, daí, nesse ponto, você começa a observar a evolução genética, né? Que a gente vem falando, que eu falei anteriormente, que vocês vão encontrar no livro, tá? Falando sobre algumas características. Tipo, tem gente hoje, tem crianças, as crianças nascem tão inteligentes que tem gente. Nossa, as crianças de antigamente, elas demoravam para falar, elas demoravam para ficar espertas. Hoje, a criança já nasce já observando tudo, ao seu redor e tudo. Ou seja, nada mais é que um processo evolutivo, tá? Das espécies. Ah, professor, me vem com aquela pergunta abestrada, que eu digo que é uma pergunta sem fundamento, já que a gente veio da teoria da evolução, porque com os macacos, os macacos não evoluem aí até hoje. Calma aí, que a gente está falando de duas espécies, tá? Apesar de serem parecidas, mas são duas espécies distintas, tá? Ele também costuma fazer mais coisas do que as outras crianças. Brincam com pequenas pedras que encontra no chão e parece ser mais emocional que os outros. E o pior, a coisa mais estranha é que eles ficam traçando imagens no chão, que lembra os animais que vocês costumam trazer das caçadas. Você acha isso especialmente assustador e sempre apaga essas marcas antes que as outras pessoas vejam, tá? Isso são características aí também. Continuando. O tempo passa e seu filho cresce e você ensina como caçar e fazer as ferramentas que sabe, mas o conhecimento dele parece ser maior do que você ensinou. Ele parece ter uma habilidade mágica de antecipar que a caça irá fazer e isso se torna entre o clã, apesar do seu comportamento estranho, tá? Ou seja, ele se torna, é uma habilidade fantasiosa. Ah, ele conseguiu, ele prevê que ali aquela caça ia ter aquilo e aquilo e ele conseguiu fisgar a caça. Tá? Então isso aí são características da evolução. Com pouca idade, lá pelos 15 anos, ele já se tornou líder de um pequeno grupo. Com a liderança dele, o seu clã se alimenta bem e prospera. Ele tem vários filhos que parecem ser mais espertos que as outras crianças do grupo. E após algumas gerações, quase todos os membros do grupo, do clã, pode traçar a sua descendência a ele. E ele se tornou o ancestral totêmico do grupo. Ou seja, e de todos os seus descendentes dele, por definição, de são membros do clã. Os outros clãs, por não terem este diferencial genético, não possuem habilidades tão boas para caçar e fazer armas melhores. Ficando em desvantagem nas caçadas. O clã que possui uma vantagem genética tende a se sobrepor, territorialmente, podendo guerrear com os clãs em desvantagens. Dessas lutas, os homens eram geralmente mortos. E as mulheres incorporadas ao clã vencedor, aumentando assim a população do grupo. E, por consequência direta, incentiva a expansão do seu território e a busca por outras terras com maior abundância de recursos naturais. Esse processo se repetiu inúmeras vezes, desde a forma, em alguns milhares de anos, quase todos os homens de determinada região eram descendentes diretos dos ancestrais totêmicos. Com uma população de cerca de 2 mil pessoas, estima-se que 50 mil anos já tinham se desenvolvidas as habilidades necessárias para termos um comportamento considerado próximo ao homem moderno. Ou seja, inteligência superior, linguagem articulada, fabricação em mãos dos instrumentos, elaborações abstratas, vida social complexas e com esforço cooperativo. É interessante notar que, nessa mesma época, o homem começou a sua jornada através dos continentes. O mundo estava em plena era glacial, o gelo acumulado no hemisfério norte continha grande parte das águas dos oceanos. Estima-se que o nível do mar era de 200 metros abaixo do que é hoje. Deste modo, a área terrestre do planeta era muito maior e quase todos os continentes eram ligados por terra, permitindo uma melhor movimentação das populações pelos continentes, com exceção do Polo Sul. Aí tem a explicação, onde eu tenho a representação dos homens sapiens, essa parte de vermelha, das suas migrações. Temos os neandertais. Aqui na Ásia. E os outros hemisférios, temos os outros hominídeos espalhados. Está bem? Através de estudos dos marcadores genéticos, sabemos que todos os homens de todos os continentes e de todas as raças são descendentes de um grupo ancestral comum, originário do Nordeste da África. Apesar de conviver em certas épocas nas mesmas zonas geográficas, sabemos que as populações de homens sapiens não se relacionaram diretamente com os neandertais ou outros hominídeos. Ou seja, eles não haviam, por mais que eles estivessem na mesma zona, mas eles não se relacionavam com populações diferentes. Desta forma, é pouquíssimo provável que tenha havido cruzamento genético entre as populações e todos os grupos de hominídeos, que extinguíram há cerca de 40 mil anos atrás, deixando o planeta todo para a exploração e colonização dos homo sapiens. Alguns defendem a tese de que os homo sapiens são responsáveis direto pela extinção das outras espécies de hominídeos. Porém, as evidências indicam que possivelmente nunca tenha havido um confronto direto entre os homos e seus parentes de classe. Mais provável é que a sua simples presença de homo sapiens em uma região acabasse por provocar uma escassez dos recursos naturais para outros grupos, pois os homo sapiens eram mais eficientes nas coletas e cansados, o que por só, se só, levaria à escassez de recursos e à morte dos indivíduos dos grupos. Outro ponto de confusão é a classificação dos cromágnimos, como um grupo de hominídeos, que hoje, através da análise genética, chegou à conclusão de que o grupo é da espécie homo sapiens, tendo vivido. Aqui eu tenho um exemplo de como a sua inteligência superou, o homem se tornou, com o passar dos milênios, o mais complexo dos animais, possuindo capacidades distintas que o diferenciam de todas as outras espécies como uma característica específica do homem é a transformação de habilidades manuais cognitivas em cultura, ou seja, tudo aquilo que ele tem de habilidade costume, ele vai transformar na cultura de um povo. Graças à evolução genética, o homem conseguiu, ao longo dos últimos 5 bilhões de anos, se desenvolver físico e mentalmente, conhecendo os obstáculos da sobrevivência na Terra. Nos últimos 200 mil anos, especialmente sendo capaz de, além de sobreviver e transformar o seu ambiente, e os objetos ao seu redor, a fim de melhorar suas condições de vidas, prosperando cultural e intelectualmente. Dessa forma, podemos recapitular, em quatro passos, os fatores primordiais ao nosso desenvolvimento. Primeiro, a escrita, o desenvolvimento da escrita, assim como o da fala teve as suas origens e a capacidade de controlar a precisão dos movimentos dos músculos faciais, seja com o domínio da escrita, quais foram as primeiras escritas? Os hierógrafos, as pinturas rupestres nas cavernas, eles conseguiam contar histórias e deixar histórias para os seus sucessores. Então, essa escrita teve esse papel fundamental por isso. E além também do controle dos músculos faciais, que permitiu que eles pudessem falar e ter o desenvolvimento da fala também. Então, sendo um homem apto de desenvolver uma linguagem articulada, uma linguagem escrita e a linguagem oral, essa habilidade decorrente da evolução genética que os outros hominídeos não possuíam. Ou seja, era isso uma das características que diferenciava os primeiros hominídeos. Depois, com o passar dos séculos, os homens começaram a refinar suas habilidades manuais, passando da fabricação e do manuseio de instrumentos simples, como a machadinha de pedra lascada, para criar e manusear instrumentos mais complexos, como, por exemplo, um violino. Outra característica intrínseca do homem que se desenvolveu muito especialmente nos últimos 5 mil anos foi a elaboração de conceitos abstratos. Um belo exemplo dessa habilidade é a teoria da relatividade de Einstein, em que o nível de abstração é total para ser compreendido. E, por fim, podemos dizer que, apesar de outros animais, como as abelhas, as formigas, conseguirem parte, o homem também é o único animal a ter um estilo de vida social complexo e com esforço cooperativo, capaz de possibilitar grandes façães. Vocês vão ver também, como parte, se vocês forem pesquisar, quais foram as primeiras características. Foi quando, até então, eles viviam em pequenos grupos, cada um com a sua família lá, e a sua família. E aí, o que acontece? Eles começam a ter comportamento de nômade. Eles precisam caçar para sobreviver, eles precisam criar essas características para sua sobrevivência. A partir do momento em que eles começam a produzir ferramentas e começam a produzir monoculturas, seja para eles sobreviverem, eles vão deixando de nômade. Então, ele deixa de nômade e passa a ser o sedetário. E aí é onde vão começar a surgir comunidades. Ah, eu vou ficar aqui com pequenos cidadezinhos, até com o largo surgimento de grandes cidades, desenvolvimento de cidades que a gente tem hoje. Então, tudo isso está dentro desse processo evolutivo do homem. Então, por hoje é só essa aula com relação à evolução do homem. Vamos ficar aí agora, vamos ver a próxima aula, vamos ver as teorias de evolução. Aliás, isso, na aula anterior a gente viu as teorias de evolução de Dark, Largo e Lamarck. Tá?